E aí pessoal, tudo bem? Abraço aí a todos do YouTube, todas as plataformas, TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram. Estamos aqui para mais um vídeo nas nossas plataformas digitais. E hoje vamos fazer aqui uma substituição de uma bomba sapo, popularmente conhecida aqui na nossa região como motor mergulhão. Então, esse que a gente está tirando aqui, aí o meu tio Ozeias, esse que está sendo tirado, ele apresentou um pequeno problema de perca de pressão. Ele funciona, mas aí não está com pressão suficiente para levar água até o local que a gente necessita, que fica aqui a cerca de 250 quilômetros do local onde se encontra esse gacimbão. Ou 250 metros, né? Se fosse quilômetros, realmente não iria chegar. Então, vamos verificar aqui o que é que ocorreu, né? Primeiramente, a gente fez um vídeo no final de semana passado e tinha alguns microfuros na mangueira e nós achávamos que o problema era isso. Quando na realidade não era só isso, né? Havia outro problema também. Então, agora a gente vai fazer a substituição. Está sendo feita aqui. Realmente essa aí é mais... ou é a mesma? É a mesma, né? A mesma conexão. Aqui é a bomba velha, né? Deixa eu verificar assim. Cuidado. O que foi, Zé? Caiu. Todo cuidado é pouco aqui, né? A gente trabalha com eletricidade. Já tomamos aqui os devidos cuidados. Pois é. Retornando aqui, retomando ao nosso vídeo, que é a bomba antiga. Deixa eu ver se eu pego aqui a marca dele. Vira ele aqui assim. Bom, aqui, está aqui as características. Aqui ele informa... É um Atlantic Master. Aqui as características são 220 volts e 60 hertz, né? Ele, no 220, ele tem um consumo de 7,5 amperes. E ele marca aqui 0,6 HP. Então, é... Praticamente, é um pouco mais... Um pouco mais de... De 5,5... De 1,5... Ou melhor, de 0,5 HP, né? São 450 watts. E... Está aí a marca. Agora vamos substituir por essa aqui. Adquirida lá na loja Construtope, né? Aqui em Mombassa. Vamos dar um abração para o amigo Carlinhos, né? E todo o pessoal lá da Construtope que atendeu a gente super bem. E... Nós vamos utilizar agora essa bomba nova, né? Vem aqui alguns acessórios, anota, garantia. Aqui o manual de instruções, né? Da instalação da bomba. E realmente tudo bem organizado. E aqui, vou mostrar aqui as características. Aparentemente, né? O modelo é o mesmo. Agora vamos ver aqui. Pronto aqui, 60 Hz, 450 watts, 220 volts. É... Aqui... Ele... A pressão mínima dele são 650 litros por hora. E a vazão máxima é de 2.550 litros por hora. Isso se ele estiver em superfície plana, né? É no... Sem... Sem... Sem muita elevação. Então, ele... Segundo aqui as especificações, ele... Ele consegue levar água até 65 metros, né? É... De desnível. Aqui algumas características. A marca é pluma. Bluma. Bomba submersa. Diz aqui que é a indústria brasileira. E nós vamos colocar aqui, né? Se Deus quiser. Que possa ser aí um... Equipamento que vá suprir aqui as nossas necessidades. Daqui a uma pausa. Daqui a pouco eu volto pra gente mostrar já instalado. Muito bem, galera. Voltando aqui com o nosso vídeo. Ficando já no local. Instalação elétrica já concluída. Claro, tomando todos os cuidados, né? Disjuntor desligado. E mesmo assim a gente atento. Pra que não ocorra nenhum acidente. Já que o histórico de acidentes envolvendo choque elétrico, né? Quando o pessoal tá fazendo a manutenção, a instalação de motores, de bomba d'água, realmente é fatal. Dificilmente alguém sobrevive em uma situação dessas. Então aqui a bomba já tá ok. Já está montada. Aqui a bomba velha, né? A gente vai fazer uma revisão nela, já que tá funcionando ainda. Ela não parou total. Está apenas não pressurizando bem a água pra poder levar até o destino. Mas é isso aí. Então, vamos agora lá. Lá pro local onde fica a vazão, né? A saída da água pra gente testar como é que vai chegar, né? E dependendo da situação, nós vamos mostrar pra vocês. Mas de qualquer maneira, já muito obrigado aí aos nossos seguidores, né? As pessoas que acompanham o nosso serviço como hobby aqui nas redes sociais. E é isso aí. Um forte abraço a todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Pessoal, aí a conclusão do nosso trabalho. A água chegou aqui, beleza, né? A distância de 250 metros. Com a elevação de quase 40 metros. E a água chegou bacana. Tá aí jorrando, né? Problema resolvido. E agora é só pedir a Deus pra que o equipamento possa ter aí uma durabilidade grande, né? Já que não é tão barato assim. Gera custos e a gente tem que evitar ter custos, não é verdade? Então, um forte abraço a todos. Mais uma vez, agradecendo você que assistiu o nosso vídeo. Ou você que deixa o comentário. Ou você que deixa o seu like. Então, desejo um forte abraço a todos. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.